O pulha temposa, só anda e rã Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra dar, não tem perdão se eu errei Você errou mais do que eu, falei por ti Falei por mim, falei por nós Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não me entendeu Que eu sou um cãozinho adestrado, e faz de tudo meu bem Mas que as vezes é mal tomado, e não perdoa ninguém Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai ai amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não me entendeu Que eu sou um cãozinho adestrado E faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Ai, ai, amor, meu bem